E aí você quer fazer com mais ó Você quer fazer mais? Ou Qualquer música, evangélico ou não, evangélico popular Se você quiser, eu ensino pra você Gaita diatônica, gaita cromática A gaita que você quiser, gente Por apenas 10 reais Eu ensino vocês Então 99991001993 E eu ensino pra vocês, beleza? Vai lá no WhatsApp que Por apenas 10 reais Você não acredita? Pois você vai acreditar que eu vou ensinar